A tal da Aishiba, que agora tudo é Aishiba, Aishiba, como diz um inscrito aqui do canal Que agora tudo é Aishiba, mas estamos no hype, galera, estamos no hype, galera Estou chocado, moleque, estou chocado É o seguinte, você pode ver aqui, né, essas imagens tudo feita por inteligência artificial Ela foi lançada ontem, tá, e vamos aqui rapidamente na Pink Selo Para ver como é que está o andamento desse lançamento Então, na hora que você entra, eu vou deixar aqui o site na descrição No primeiro comentário fixado, vou deixar o site, o contrato Rapaz, eu estou chocado com uma coisa É, como ela foi lançada ontem à noite, eu disse, é, tá, pá E achei de dar uma olhadinha aqui, na Pink Selo Vamos dar uma olhadinha aqui na Pink Selo e ver como é que está o andamento Meus amigos, é o seguinte Cara, foi muito rápido que está acontecendo, pessoal Muito rápido mesmo que está acontecendo aqui Quando eu olhei aqui, olha aqui, pessoal, olha Já está quase terminando a pré-venda Né? Já está quase, olha, passou de 50% Já está em quase 75% aqui, ó Cara, está muito rápido isso, mano Cara, estou chocado aqui, ó Muito rápido a pré-venda, eu acho que vai terminar até antes do prazo isso Então Então Então, cara, se correr Aqui, pelo coisa, está faltando 3 dias, né? 3 dias e 21 horas E 1 minuto Cara, mas já está, ó, já está faltando só um pouquinho Mano Mano Inteligência artificial está hypado mesmo Está hypado mesmo Os caras estão com tudo Cara, está hypado o negócio, moleque Bitcoin também está, ó Querendo subir Já está lá para os 20, está em 23 lá Esse lançamento vai dar bom, galera Isso não é recomendação nem de comprar e de venda, mas Caraca, meu Foi muito rápido Olha, já falta só um pouquinho, cara Muito bem Então é isso, pessoal Só fazendo uma atualização rápida aqui de Aishiba Né? Está aqui o contrato Eu vou deixar aqui na descrição Né? Vou deixar aqui na O contrato aqui E aqui na Pink Sale Você já sabe Tem que ter BNB lá na MetaMask E é rapidinho feito É rapidinho feito É rapidinho feito aí A A compra aí, né? Pois é, pessoal É isso aí, galera Fique com Deus Se inscreva no canal Deixe seu like Um abraço Valeu Tchau E rumo à lua Tchau Tchau Vamos lá.